Notícias da Hora com Daniele Simões. Oferecimento The Line, paixão por conforto. Boa tarde, Bareta. Boa tarde para você que nos assiste nessa quarta-feira. O Tribunal Regional Eleitoral julgou na tarde dessa terça o pedido do Partido Social Liberal para substituir o candidato a governo do Sergipe, João Tarantella, e o vice dele, o Hélio Nunes. Segundo o TRE, além do PSL estar com a candidatura irregular pelo fato de não ter cumprido a cota de gênero de 30%, o candidato João Tarantella também teve o registro negado por falta de prestação de contas. Eduardo Cassini foi o nome apresentado para a candidatura ao governo do Estado, tendo como vice o Everton Rodrigues. Ainda cabe recurso. E a análise feita pelo boletim Sergipe Econômico apontou que o valor da cesta básica Aracajuana ficou em R$ 344,92 em agosto deste ano, sendo o sexto menor valor entre as capitais pesquisadas. Em termos relativos, se verificou em um aumento de 0,01% no custo da cesta em relação ao mês de julho. Essas informações você confere no portal A8SE. E aqui, claro, deixo a minha dica, né? Essas dicas, gente, é ótima. Adorei, né? É o Rones B. Essa é a nova coleção. Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line. Paixão por conforto.